Você sabe quem é o seu público? Você tem essa noção? Tem um carinha que você fala, esse cara é o meu público? Eu saberia, no primeiro disco talvez sabia, mas agora, cara, com esse disco, rolou uma onda muito louca no público. Rolou uma renovada e rolou uma galera mais velha, vindo ouvir a gente e curtindo. Claro, alguns daqueles que cresceram, e outros que se juntaram, porque as músicas também mudaram. Então eu olho para a plateia hoje em dia e eu vejo um moleque com camisa preta que vai querer entrar na roda de polvo e pá, e eu vejo um coroa barbudo de oclinhos tomando uma cerveja e curtindo o som. E eu vejo uma menina novinha com um namorado do lado e vejo uma tiazinha que foi levar filha de 10 anos. Está muito misturado. E eu acho isso maravilhoso. E essa coisa de molecada? Eu vejo, outro dia eu vi você na Nickelodeon. Eu falei, ela tem uma puta ligação com a galerinha mais nova. Como que você lida com eles? Na verdade, eu não lido muito. Eu deixo a coisa acontecer. Eu não faço nada para aqui fora tocar a Nickelodeon. Embora seja um canal para crianças, mas muita gente vê também. É um canal, anyway. Mas geralmente eu não me direciono. Eu não falo, isso aqui é para criança, isso aqui é para... Não, eu faço a minha parada. Quem quiser ouvir, que ouça. Entendi. Tanto é que muitas vezes, a galera às vezes falava assim para mim, ah, mas porra, você acha que vai ser um bom exemplo para as crianças que estão ouvindo o teu som? Você fala palavrão, você bebe, você acha, não sei o que é. Eu falo, cara, eu sou isso. Se eles gostaram da minha música, eu não posso fazer nada. Vou dizer o quê? Não, não ouça porque eu sou horrível. Ou vou dizer, não, venha, eu sou uma santa. Não, a música está aí. E outra, eu sou eu e a música é a música. Eles não precisam se espelhar nas coisas que eu faço que nem sempre são corretas. Entendi. A gente está vivendo uma mudança de comportamento violento, as meninas principalmente, né? As meninas estão ficando com meninas direto. Tem muita menina apaixonada por você? Não sei. Não chega isso para você, assim? Às vezes elas falam, mas eu acho que é mais de brincadeira, a projeção mesmo, né? É. Você já fez cinema, né? Rolou de fazermos uma pontinha. Te atrai a carreira de atriz, assim, de alguma maneira? Eu não consigo ser tão pretenciosa a ponto de pensar numa carreira de atriz. Olha esse título, carreira de atriz. Não dá para pensar nisso. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Você acha que o futuro está aí na tua frente? Você pode fazer alguma coisa, né? Não, mas é que eu acho que eu não sou atriz, entendeu? Tem um amigo meu, André Moraes, que fez um clipe com a gente que ele fala, você é atriz. Você sabe que você é atriz. Ele fica me perturbando. Mas eu acho que para essas coisas você tem que estudar. Não é assim, sacou? Pera aí também. Mas eu amei fazer. E todas as coisas que pintarem na área de cinema e que eu achar que estão dentro da minha possibilidade, vou fazer sim, porque é muito divertido. Porque é gostoso. Você pegou uma transição violenta no intestino da indústria, digamos assim. Então você começou ali numa geração que ainda tinha contrato com gravadora, que ainda tinha estrutura das majors, e agora a regra do jogo mudou radicalmente. Você vê um futuro para a indústria fonográfica? Como que você acha que vai ser o seu business de gravar e de colocar a música no ar daqui cinco anos, por exemplo? Eu já pensei em algumas possibilidades nessa tentativa de prever o futuro. Uma coisa que eu acho que pode acontecer e que já acontece de alguma forma é você conseguir disponibilizar todo o teu conteúdo artístico na internet patrocinado. Você continua ganhando pela sua arte, porque você precisa viver. Mas o público tem acesso àquilo de graça, porque ele já vai baixar de qualquer forma. Então, assim, isso já rola de alguma forma. Outra coisa que eu acho é que as gravadoras, elas perderam a função de monopólio da coisa. Então, hoje, a gravadora funciona muito mais como uma distribuidora de discos, de mídia física e, claro, ajudando na divulgação, que não é um trabalho fácil, do que da tentura do poder de trazer novidades ou lançar as coisas para o mundo. Isso tem acontecido muito mais na internet. Claro. As novas bandas, as coisas interessantes que surgem hoje em dia, geralmente vêm através, primeiro, desse canal. Eu acho que alguma mídia física sempre vai existir. Eu não sei se tudo vai ser MP3, sabe? Talvez isso seja substituído por alguma outra coisa, mas não sei. Sei que o vinil está rolando de novo agora e que eu acho fantástico. Bom, eu acho que ele vai voltar a ser a parada, porque ele agora compete com outras coisas. Mas esse revival eu já acho bacana. E, na verdade, eu tento também não ficar me preocupando muito com isso, sabe qual é? Eu acho que, assim, artista tem que se preocupar, tem que ficar de olho nas coisas, claro. Mas tem que se preocupar em fazer música e fazer música boa. Porque quem fizer música boa vai ter espaço sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A música não vai deixar de existir. A música não vai deixar de existir. A música não vai deixar de existir. Obrigado.